E o Procurador-Geral da República também já falou sobre o caso, disse que ainda é muito cedo para a Procuradoria-Geral da República pronunciar sobre o assunto, disse que teve conhecimento apenas pela televisão e que vão analisar o assunto. A televisão ainda não teve contato com mais nada, a manceira, a peça, porque a televisão passou e acho que ainda cedo para a Procuradoria-Geral da República pronunciar, temos que de facto ter um contato com mais direito, analisarmos, vermos o que é que se passa, depois disso podemos então reagir, não podemos reagir emocionalmente, não podemos reagir porque há muita pressão, temos que saber ser contidos e quando damos algum passo, damos um passo para a certa.